Parabéns, muito obrigado para a Rede Virtual de São Paulo e do Rio de Janeiro. Atenção, cadê o Elia Júnior? Já chegou, Elia? Já chegou, tá aí? Oi, gente! Como vai você, Elia? Muito bem, meu caro Zé! Quarta-feira, quarta-feira de grande expectativa para Clássicos, Santos e São Paulo, para a volta a campo do Corinthians, de novo na sua arena em Itaquera, sem poder pestanejar quanto mais perder. E quarta-feira quente, de calor, de amizade, de boas energias. O que mais vamos querer? É, mais nada, né, Elia? Só fazer um bom trabalho e pronto, acabou, né? E o programa lá na Rádio Bandeirantes está arrebentando, Elia? Graças a Deus, subimos bem, nos últimos quatro meses só subidas de audiência. Estou muito feliz, muito feliz com o programa, o programa das 8h às 10h, o Sporting Debate. A gente mudou bastante o programa, então sempre é uma preocupação, porque tem um estilo meu, né, de apresentar, você sabe bem disso. E acho importante que a gente mantenha, a gente já ficou bastante erado exatamente para, nesta altura do campeonato, mudar. Então, tenho gostado muito e o melhor de toda essa história é para os ouvintes também. Estou muito feliz, o programa vai muito bem, bem interessante. É um programa de duas horas, então dá tempo de você analisar, entrevistar com mais calma, abordar temas que normalmente no Rádio News você não tem essa oportunidade. Estou muito feliz e os ouvintes também, isso é o que conta, né, Zé? Quanto tempo já de programa lá na Rádio Bandeirantes, hein, Lê? Rapaz, a gente vai para o quinto mês, vai para o quinto mês. Começou meio que... Maravilha, quase meio ano. É, vai para o quinto mês, é, quinto mês. Já completou, aliás, o quinto mês. Começamos ali alinhavando aquilo que poderia ser o perfil final, o esqueleto final do programa, nada determinado. Não fui como o Eduardo Batista, que disse, ó, o meu time vai jogar no 4-1, 4-1 e está definido. Eu fui meio que tateando, tentando encontrar a melhor fórmula e hoje, depois de cinco meses, tenho certeza que a gente encontrou. Está bem interessante, está bem legal e é uma companhia, porque você sabe, né, são 7 milhões de veículos em São Paulo. Imagine que 8 da noite, quanta gente não esteja ainda no trânsito de São Paulo. Às vezes eu entro no site da CT, aliás, eu entro todos os dias para saber como é que anda a história, 90, 100, 103 quilômetros de lentidão em São Paulo. Então, muita, muita gente no trânsito, muita gente ouvindo a Rádio Bandeirantes, isso é claro. É muito mais que isso. É impressionante. Esse site da CT não demonstra a realidade. Você pega o site da Rádio de Trânsito que tem aí, do Grupo Bandeirantes, é 500 mil, 600 mil, que espelha muito mais a realidade. É verdade. Uma cidade que tem milhões de habitantes, esse negócio de 50 mil, 90 mil, isso aí está errado. Tem muito mais gente ouvindo o carro voltando para casa. Eu acho que o mais correto é a aferição aí do sistema que nós temos aí, que eu esqueci até o nome. É que a lente, não, realmente, o meu programa tem 60 mil ouvintes por minuto, mas eu digo que tem muito mais ouvintes, é claro, nesta altura do campeonato. Não, é que a aferição da CT, 750, eles dão 100 mil, 200 mil, isso é pouco para São Paulo, você imagina o que tem de carro voltando. Ah, tem muito mais. Aí você bota aí, quando o cara bota aí 500, 600 mil voltando para casa, você acha que só tem 60 mil te ouvindo? Com 500 mil carros circulando em São Paulo? Evidente que só aí já tem muito mais. É isso que eu estou querendo dizer, meu compadre. É verdade, não. Mais ou menos isto. É porque os caras não a ferem, o cara não vai lá dentro do carro perguntar que rápido você está ouvindo. Evidente. É até uma dúvida que a gente tem, né? Como é que os caras ficam sabendo da audiência? Porque não tem como você bater no vidro do cara, você está ouvindo o que agora, né? Se bater no vidro do cara, dá um tiro em você, por dentro de ser assaltado. É verdade. Mas é uma grande audiência. É uma grande audiência. Ele é um ótimo programa para você, está um calor desgastado, vou tomar um banho e dar no pé, velho. Então toma aquele banho maravilhoso e lembre-se sempre, estamos juntos e misturados. Não tenha dúvida disso, um abraço, Caduzinho. Um abraço, Daternal, Elia, Fernandão, Camarão. Valeu, Cadu. Um trabalho para todos, até amanhã. Tchau, Fefe. Tchau, Daternalha. Um ótimo programa à tarde, grande beijo a todos e ótima quarta-feira. Beijão na Rafaela, um beijo na Via, Cadu e tchau, Camarão. Valeu, Daternalha, grande abraço para você. Boa programação à tarde, na TV, estamos juntos. Olha, a Bradesco coloca em campo agora a sua principal fera. Como é o nome dele? Vem aí, Elia Júnior. Porque você já sabe, aqui é a Bradesco e ponto final. Nossa área, com o Datena, na Bradesco Esportes FM. Elia Júnior na Bola, oferecimento, Inecap Hair. Queda de cabelo você resolve com Inecap Hair. Grupo Souza Lima, segurança e serviços. Gente cuidando de gente. E Dela Via Pneus, segurança e economia só na Dela Via. 2, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 5. Agora também em Interlagos. Agora, na Bradesco Esportes FM, a bola está com Elia Júnior. Olá pessoal, boa tarde. Estamos juntos, sempre e só. Só para você, aqui na melhor frequência do FM Esportivo. Neste dia 15 de fevereiro de 2017. Um dia da esperança. A esperança que diante da mudança súbita e situação caótica, é a esperança que a gente possa ter um colete de salva-vidas à mão para poder sobreviver. É a esperança da Sociedade Esportiva Palmeiras, que amanhã joga contra a equipe do São Bernardo na sua arena, no Allianz Parque. A esperança do Corinthians, que joga hoje na sua arena, às 7h30 da noite, enfrentando, é claro, não o adversário que, com todo respeito, não é aquele. Mas muito mais importante do adversário nesta noite é a perspectiva. É esse sinal de alerta. É esta interrogação a respeito de a quantas anda esse trabalho. O caminho, o norte é o correto? A estrada está pavimentada para que você possa chegar ao seu destino de maneira segura e rápida. Essa é a grande questão. Além de outras tantas, além, é claro, do São Paulo, que hoje joga também boa parte daquilo que vem acontecendo nos seus intramuros contra o Santos Futebol Clube. Uma partida fundamental não para a decisão do Campeonato Paulista, mas para que você também tenha um real sentimento de como vai o trabalho de Rogério Senna. Uma partida também interessante, afinal de contas, o São Paulo não vence o Santos na Vila desde 2009. É bastante tempo. São seis para sete anos sem vitória na Vila. De repente, esta será a noite da quebra do tabu. Tudo isso para você numa quarta-feira iluminada, com 31 graus de temperatura, vamos a 34 aqui na Super Cabo Paulistana. A partir de agora, vamos girar. Vamos a um giro que só a Bradesco Esportes traz para você. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Alô, meu caro Bruno Camarão, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Eli, a você e ao ouvinte da Bradesco Esportes FM, começando o giro, destacando as coisas do São Paulo Futebol Clube. Repórter Humberto Ferretti. Juscelê, que ainda não tem data para estrear.